Senhor Deputado Pedro Algado Alves, de facto é oportuno ter trazido aqui o historial de todo este processo quando o Chega nos apresenta uma proposta que é decalcada de uma outra iniciativa em que houve aparentemente, ou até o momento do veto do Presidente, um consenso entre PS, PSD e CDS do qual o PCP não fez parte para legalizar esta atividade. E até pode parecer estranho como é que uma matéria que tem essa amplitude de apoio nessa altura com o PS, o PSD e o CDS de acordo, agora com a iniciativa liberal e o Chega também de acordo com a regulamentação do lobbying, como é que uma ideia com tanto apoio neste Parlamento afinal nunca chegou a ver a luz do dia. E a verdade é que isso prendeu-se com o facto dos proponentes não se entenderem nessa altura sobre aspectos fundamentais. E portanto nós já iremos à posição do PCP e porque é que somos contra a regulamentação e a legalização do lobbying mas há algumas perguntas que têm que ser feitas sobre esse último processo para perceber o processo que agora aparentemente anunciou que vai o PS também lançar até dia 3 de janeiro. Porque qual era a razão de discórdia nessa altura? É que por um lado o PSD queria que houvesse um registro dos clientes que recorriam às agências de lobbying e por outro o PS e o CDS não queriam essa lista. Acabou por ficar omitida a declaração de todos os interesses representados bem como as remunerações recebidas pelos representantes desses interesses. Portanto uma lei que se dizia a favor da transparência não trazia afinal transparência nenhuma e foram essas algumas das razões que levaram o Presidente da República a não promulgar a lei. E portanto a pergunta que lhe fazemos é desta vez em que é que ficamos? Se estas questões que na altura dividiram os proponentes serão resolvidas, o que não foi resolvido em vários meses de discussão nessa altura será agora resolvido até dia 3 de janeiro, com o Natal pelo meio. Esta é a pergunta que lhe deixava, Sr. Deputado.